Tipos de suculentas pendentes e saiba como cuidar e deixar elas lindas. Craçula muscosa. É uma planta de crescimento rápido, chegando até 30 centímetros de comprimento. Possui folhas bem pequenas que parecem escamas. Durante a primavera e o verão, produz pequenas flores esverdeadas com cheiro de mofo. Como cuidar. Essa suculenta tolera sombra, mas é aconselhável cultivá-la com sol direto. Assim sua cor ficará melhor e seu crescimento, mais saudável. A rega deve ser feita sem exagero, e é importante observar se a terra está seca antes de colocar mais água. O solo deve ser rico em matéria orgânica e fértil de maneira moderada. Calanchoi oniflora. Está entre as suculentas pendentes e atinge até 45 centímetros de comprimento. Possui flores cor-de-rosa, pequenas e delicadas. Acredita-se que essa planta traz felicidade para quem a recebe como presente. Como cuidar. Não é necessário ficar exposta ao sol. Basta receber iluminação natural por algumas horas diariamente. Ela é resistente à seca, e devem ser regadas somente quando não estão úmidas. No inverno as regas devem acontecer raramente. É necessário um o solo escorra muito bem para evitar o acúmulo de água e apodrecimento da raiz. Colar de Jade. Colar de Jade chama atenção pelo formato diferente das suas folhas. É preciso paciência para cultivá-la, já que seu crescimento é lento. Seu tamanho pode atingir entre 15 a 20 centímetros. Como cuidar. A rega deve ser realizada somente quando o solo estiver seco. Gosta muito de claridade, por isso deixa a planta no sol entre 4 a 6 horas por dia. Além disso, ela aprecia altas temperaturas, mas é resistente ao inverno desde que seja mantida em local seco. Rosinha de Pedra. Com sua origem no Japão, chama a atenção de quem a vê. As suas folhas arredondadas se juntam e formam uma rosa, por isso o nome. Se for bem cuidada, a planta fica incrivelmente linda. Como cuidar. O solo pode ser simples, mas precisa ser bem drenado. Deve se regar sem muito exagero e preferencialmente pela manhã. É importante se atentar em não deixar a planta encharcada para não apodrecer da raiz. Quanto à iluminação, pode permanecer na sombra desde que receba bastante luz natural. Dedo de moça. Originária do México, essa é uma das suculentas pendentes mais comuns. Possui folhas claras e delicadas, que chamam atenção pelo seu volume e formato semelhante a dedinhos. Como cuidar. Essa planta gosta de bastante luminosidade, mas o sol deve chegar até ela de forma indireta. Prefere solo arenoso e bem drenável. Já as regas podem ser feitas com frequência, porém é preciso cuidado evitar o acúmulo de água e, consequentemente, apodrecimento da raiz. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Dicas de Jardinagem. Aqui tem fornações de muitas plantas, jardins e muito mais. Não se esqueça de dar aquela força seguindo nossa página no Facebook e Instagram. Vai estar na descrição do vídeo. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL